Você chegou de mansinho Você é amor de verdade É a felicidade A paz que eu não tinha Você é prazer, fogo e braça Você nesta casa é bem mais que rainha Adoro quando você me veja Seu olhar me deseja Te deito em meus braços Te quero, me entrego, vou fundo Viajo em seu mundo sem sentir cansaço Teu corpo é o mais puro desejo Esse doce no beijo é só você que tem Me arranha, me assanha e não fala Você é joia rara e não tem pra ninguém Adoro quando você me veja Seu olhar me deseja Te deito em meus braços Te quero, me entrego, vou fundo Viajo em seu mundo sem sentir cansaço Teu corpo é o mais puro desejo Esse doce no beijo é só você que tem Me arranha, me assanha e não fala Você é joia rara e não tem pra ninguém Eu te quero, me assanha e não tem pra ninguém Eu te quero, me assanha e não tem pra ninguém Obrigado.